Tatafolha aponta que pela primeira vez a maioria dos brasileiros não tem interesse na Copa do Mundo. Segundo o Instituto, 53% estão indiferentes à competição, que começa na quinta-feira na Rússia. Mas logo muda, começa domingo o Brasil, com a entrada do Brasil, certamente haverá algum tipo de mudança. Mas isso tem de ser entendido, acho que mais profundamente, não só por a questão da crise econômica, com a crise política, mas com essa questão dos jogadores não jogarem no Brasil, acho que está chegando ao ápice. É um descolamento, a seleção brasileira não joga no Brasil, a não ser durante as eliminatórias. Então perdeu-se essa vinculação, que era fortíssima entre a seleção... Antigamente os torcedores se orgulhavam de ter jogadores do seu time na seleção brasileira. Esse orgulho acabou, não existe mais. Acabou, e havia uma briga na convocação, uma discussão intensa entre São Paulo e Rio. Acabou. Agora a briga é entre Real Madrid e Barcelona. Mas, professor, essa discussão de que, ah, não tem que falar de Copa do Mundo, já que o Brasil está em crise, uma coisa não viabiliza a outra, isso é bobagem. Não, isso não tem nada a ver. Agora, mas há, e há também entre os jovens, uma mudança, que é gostar de outros esportes, especialmente do basquete norte-americano, e também jovens que torcem agora prioritariamente para times estrangeiros de futebol. Isso é grave. Agora, ontem apareceram na televisão brasileira imagens de Moscou, Praça Vermelha, o Parlamento. Eu me senti numa carroça em São Paulo.